Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e dessa vez pessoal eu venho mostrar aqui com a Viper novamente várias execuções aí nos Bombsites A, B e também no C. Eu vou mostrar, pra ser mais claro, uma no Bombsite B, né, que é um meio, duas no Bombsite A e duas no Bombsite C. Então vamos lá galera, pra nossa primeira execução ali no Bombsite C. A gente vai pegar aqui nesse propulsor aqui, propulsor de foguete, a gente vai ficar em cima dele, a gente tem essa árvore de bonsai aqui, pegamos aqui nossa granadinha galera, com a mira no meio dela, mais ou menos pra cima aqui assim ó, ou um pouquinho pra baixo na verdade. Vamos pegar aqui ó galera, e vamos dar um jump throw com a granadinha. Essa granada ela cai lá no meio do Bombsite, entre o Bombsite aqui e a parainha dos snipers, o céuzinho ali né mano? Então a gente abre, a gente tem essa visão tapada, porém tomem muito cuidado galera, muito cuidado, põem aqui um pique aqui por cima ó, você pode ser surpreendido, até mesmo um pique pela frente, que é uma possibilidade. Pra complementar essa granada aí pessoal, a gente vai fazer uma cortina tóxica, mais ou menos nessa direção aqui ó, a gente vai pegar aqui, seguindo esse fio desse gerador aqui pra cima, tá? Vocês podem ver lá no minimapa, vou dar zoom pra vocês, a gente tem algumas opções, a gente pode fazer mais assim pra cá, ou mais pra cá. Eu sugiro vocês fazerem mais ou menos na altura aqui ó, dessa primeira pedra aqui, primeira não, nossa segunda pedra, segunda montanha de pedra, a gente tem a primeira, segunda. Então mais ou menos nessa aqui da segunda, a gente joga. Por que isso galera? Por que quando a gente ativar aqui a nossa toxina, nossa cortina, essa cortina aqui ela fica ó mano, o cara não consegue picar por aqui, se você errar um pouquinho mais pra direita, o cara vai conseguir meter a cara aqui e impedir você de plantar a spike. Então por esse motivo, mirem sempre, sempre galera, na segunda, tá? Não na primeira, na segunda. Agora a próxima execução no bomb site C pessoal, a gente vai vir aqui nessa parte dos fenos aqui, temos a parte de madeira em volta, vamos pegar bem na parte direita dela, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é jogar a granadinha. Pra granada pessoal, a gente vai pegar de referência essa ponta dessa folha aqui, com a ponta dessa folha aqui, a gente vai fingir que tem uma linha invisível aqui, e mais ou menos aqui assim, a gente vai pegar e vai dar um jump throw. Próxima parada, cortina tóxica. Cortina tóxica galera, mais fácil aqui, a gente vai pegar aqui ó, mais ou menos alinhando com a smoke lá ó galera, prestem bem atenção pra gente pegar a smoke, muito importante, tá bem? Então alinhou com a smoke ali, beleza, jogou, padrão, foi. Bora, opa, ativei sem querer. Agora, o veneno de cobra galera, aquele veneninho ácido no chão. A gente tem essa partezinha do telhado aqui, a gente vai pegar bem no meio dela ó, dessa parte aqui que eu tô mirando com a minha mira aqui ó, tô fazendo circulando, tá? Bem no meio, a gente vai sair um pouquinho pra fora do céu, pra não bater sem querer o nosso veneno ali em cima. Então no meio, sai um pouquinho, pô, jogou. A gente primeiro pra entrar, ativa os dois juntos. Ok, a gente tem o nosso bomb site aqui. Praticamente todo envenenado né galera? Muito cuidado com essa posição aqui ó, o cara pode marotar. Mas a ideia aqui é vocês entrarem com maior facilidade, vocês também podem jogar galera, pra ajudar a situação inteira aí, um veneno de cobra, o seu segundo lá no fundo, pro cara sair daquela posição e a gente tem mais ou menos esse cenário aí galera. Um veneno aqui assim, o veneno lá no fundo e tudo tapado aqui, você chega, pode plantar aqui, pode plantar aqui, tanto faz, fica na sua opção. Agora aqui pra invadir o bomb site B galera, a gente vai pegar ela aqui ó, logo na saída da base mano, essas são as blocks e também a cortina mais fácil impossível. A gente vai pegar, encostar nessa parede aqui e vir andando reto, reto, reto. A gente vai ajustar galera, nossa mira na parte da montanha na altura dessa parada aqui, até aquela montanha sumir ó, sumiu, beleza, a gente mira um pouquinho mais pra cima, naquela altura mesmo e joga a nossa smoke. Aí pessoal, a gente vem aqui por baixo, a gente ativa a nossa smoke, ou também vem pela janela lá, não tem problema nenhum, a gente ativa ela e com ela ativada galera, a gente tem aqui a seguinte situação, a gente pode vir aqui no início da escada ó, mirar pra cima e tampar a parte do bomb site B direita inteiro, tá bem galera? Então só pra mostrar pra vocês como fica aqui, vai traçar aqui a linha, beleza, travou. Vocês também podem deixar rente aqui, a entrada aqui ó, não tem nenhum problema, vai funcionar também. Porém agora galera, pra gente fazer nossa parada bem da hora mesmo, a gente vai pegar aqui e fazer esse ácido um pouquinho, mirando pra cima da smoke no meio dela né, ele cai lá atrás, então aqui ó, subindo aqui, jogou lá atrás, bate, fica lá no fundo. Também pode jogar um aqui e também uma dica aí pro segundo ácido seria fazer uma corrida aqui ó, mirando nessa parte aqui da porta de madeira, a gente mira quase lá em cima galera, bem pertinho, vai correndo e joga, vai cair ali do lado esquerdo do bomb, então todo o pessoal que tentar vir aqui pra dar um backzinho por esse lado vai acabar se prejudicando né? Ó, podem ver que tá pegando dano ainda. Primeira execução aí galera, cortininha. A gente vai pegar aqui ó, e alinhar essa folhinha preta aqui, que é bem fácil ó, quase lá no final. A gente vai pegar com o bomb site A lá no minimapo, vocês podem reparar, a gente consegue ver bem aonde a gente tem que mirar né, não tem tanto pixel aqui na parte da mira, mas sim lá no minimapo pra cuidar ó, pegamos lá na parte direita do bomb, tá ok, tá ótimo, só atirar, beleza? Smokezinha galera, a gente pode fazer de duas formas, a gente pode fazer uma smoke por aqui, tá? Mirando mais pra baixo aqui ó, mais ou menos galera ó, aqui a gente tem a parte de cima do telhado que começa a inclinar, essa parte que começa a inclinar a gente vem pra baixo até pegar essa parte de baixo aqui, então, inclinou, vem pra baixo, jump troll, tá? E dessa mesma posição aqui, a gente tem essa madeirinha aqui que tem pra fora do telhado, a gente vai subir até ver ó, dá pra ver aqui que tem uma leve, um leve declínio aqui nesse telhado ó galera, tem uns declíniozinhos, a gente vai pegar esse primeiro declínio aqui ó, indo reto aqui, primeiro declínio, vem até o segundo declínio aqui, então, foi, pô, atira o ácido. Aqui galera, a gente faz o seguinte, a gente ativa os dois juntos, hum, errei o ácido pessoal, errei o ácido, o ácido é pra cair aqui assim ó, então calma lá, calma lá gente, calma lá que eu errei. Vamos ajustar o ácido, vamos ajustar o ácido, acho que eu botei um pouquinho pra direita, então aqui ó, do meinho, meio da paradinha, sobe até o primeiro declínio ali, foi. Agora vai dar certo, quer ver? Ali ó, agora deu certo. Essa parte direita aqui fica com o ácido, ali a gente tem tudo protegido, a gente consegue entrar aqui ó, bem tranquilo por essa parte, não tem nenhum ângulo que o pessoal possa ficar aí que vai te prejudicar, nem mesmo aqui em cima da caixa né. Então, boa execução também pra se fazer no Bomb Site A. E agora vamos pra última execução. Agora vamos lá então pra nossa última execução aqui no Bomb Site A, pessoal, a gente vai pegar aqui na plantinha preta, a mesma de antes né, essa aqui é a padrãozinha, a gente vai pegar e mirar mais ou menos galera, naquele sentido lá né, a gente já tem aquela ideia básica da mesma cortina da execução anterior, e atiramos. Aqui a gente tem esses quadradinhos bem pequenininhos aqui galera, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, a gente vai contando esses que tá pra fora, tá bem? Quando a gente pegar aqui o terceiro, tá, a gente tá no terceiro aqui, a gente vai subir até pegar nessa linha aqui da viga de madeira de cima, ó, antes do telhado, isso aqui é o telhado, tá, esse grandão aqui, e aqui é uma viguinha de madeira. Então a gente pega aqui a ponta esquerda dessa terceira paradinha, desse terceiro cubinho de madeira, a ponta esquerda de cima, e sobe até pegar o risco da madeira de cima. Então, pegou aqui, a gente vai jogar aqui a nossa Smoke, ó, alinhou, beleza, jump e troll, ok? E aí, pra finalizar essa parte aqui dessa posição, a gente tem aí o nosso veneno de cobra. A gente pode notar aqui que tem uma paradinha bem pequena do telhado, né, que tem esses declínios aqui, que eu inclusive comentei antes. Aí temos uma bem grande, tem o declínio e outra pequenininha. Nessa pequenininha aqui, galera, a gente vai pegar bem no meio dela e mirar um pouquinho pro céu pra não bater ali e jogar nosso veneninho de cobra. Aqui, descendo aqui eu já tive minhas paradas, a gente vai pegar aqui e segurar o A e o D nessa caixa aqui, e vim aqui jogar o nosso ácido aqui. Então, o que a gente tem aqui? Alguns lugares que a gente tem que se preocupar seria ali, essa parte aqui de trás, onde tem a cortina, e também aqui atrás do bomb, o cara pode estar marotando e tal. Enfim, galera, essa aqui seria a execução ideal pra vocês fazerem aí no bomb site da A. É a que eu mais curto fazer. Por isso que eu deixei por último até, pra vocês terem a noção de que ela realmente é a melhor. Vamos fazer de novo aqui, pessoal? Opa, abri aqui sem querer. Vamos lá, ó. Paradinha aqui, o pequenininho de cima. Pou! Passando aqui embaixo. Pode ativar. Basicamente isso, pessoal. A gente tem aqui... Essa aqui até caiu um pouquinho mais pra lá. Podia ter... Mira um pouquinho mais pra baixo, ela cai bem certinho igual caiu a anterior. Mas enfim, essas aqui são as dicas que eu queria passar pra vocês de execuções com a Viper no mapa da Raven. Então, se vocês curtiram o vídeo aí, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sin eco pra acompanhar os conteúdos. Tenho postado vídeo aqui todos os dias, tanto de Valorant como de outros jogos. Então, pra vocês não perderem nada, né? Acompanhem o canal. Deixem um like aí, galera, um comentário, se vocês acham essas execuções úteis. Eu posso trazer também no mapa da Bind, se vocês quiserem. Pra isso, comenta aí embaixo que eu trago aí nessa semana ainda, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Nos vemos na próxima. com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!